Boa noite, a presidenta Dilma Rousseff anunciou agora há pouco 13 novos ministros. Aldo Rebelo continua no governo, ele sai do Ministério dos Esportes e assume a pasta de ciência, tecnologia e inovação. Vinícius Laje também continua na pasta do turismo. Na educação, assume Cid Gomes, atual governador do estado do Ceará. Na Secretaria de Portos, assume o deputado federal Edinho Araújo. O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, assume a pasta de minas e energia. Eliseu Padilha, que já foi ministro dos transportes, volta ao governo e assume a Secretaria de Aviação Civil. No Ministério do Esporte, o indicado é Jorge Hilton, deputado federal por Minas Gerais. Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, assume o Ministério das Cidades. Para o Ministério da Páscoa, o indicado é Hélder Barbalho. O ex-governador da Bahia e ex-ministro das Relações Institucionais, Jacques Wagner, vai para o Ministério da Defesa. A senadora Cátia Abreu assume a pasta da agricultura. Já a pedagoga e mestre em educação, Nilma Lino Gomes, assume a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E, por fim, assume a Controladoria Geral da União, Valdir Simão, atual secretário executivo da Casa Civil.